Música Bem vindos ao nosso canal! Hoje, vamos ensinar a receita deliciosa e saudável de coalhada seca, perfeita para o café da manhã, lanche ou até mesmo para acompanhar as suas refeições. E o melhor de tudo, é super fácil de fazer! Para começar, você vai precisar de 2 litros de leite aquecido a uma temperatura de 60 graus. Escolha uma panela que retenha bastante a temperatura. Utilize fogo médio até chegar no ponto correto do leite. Use um termômetro para garantir a precisão da temperatura. Ou meça com a ponta do seu dedo. Mergulhando o dedo e contanto até 5. Aí estará na temperatura correta! Em seguida, adicione 2 copos de iogurte natural ao leite aquecido. O iogurte natural é essencial para o processo de fermentação e dará a nossa coalhada aquele sabor irresistível. Agora, cubra a panela com uma tampa e envolva-a em um pano limpo. Guarde a panela em um local escuro e quentinho por 12 horas. Esse é o momento mágico em que a fermentação acontece e nossa coalhada começa a se formar. Sabiam que a coalhada seca é um alimento tradicional em diversas culturas há séculos? Sua história remonta a tempos antigos, quando as pessoas encontraram formas de conservar o leite de maneira natural, prolongando sua validade. Passadas as 12 horas, sua coalhada estará pronta. Mas ainda não acabamos com o processo. Vamos deixá-la ainda mais saborosa, vem comigo! Agora, coloque-a em uma escumadeira revestida com um pano limpo para que o excesso de soro escorra, deixando apenas a cremosidade da coalhada. Antes de prosseguirmos, esse é o momento ideal para que você deixe seu like em nosso vídeo. Ative as notificações e se inscreva em nosso canal. Na descrição do nosso vídeo tem o link do nosso Telegram. Acesse e tire suas dúvidas sobre todas as receitas em tempo real. Assim a gente pode se conhecer. Ok? Para atingir a textura perfeita da coalhada seca, tampe-as com madeira e guarde-a novamente, mas desta vez na geladeira, por mais 12 horas. Esse processo fará com que todo o soro do leite escorra, deixando nossa coalhada ainda mais deliciosa. Agora basta transferir a coalhada para um recipiente, consumir em até 5 dias. Agora que você aprendeu essa receita incrível de coalhada seca, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para acompanhar mais receitas deliciosas como essa. Deixe seu like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Até a próxima e bom apetite! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho